Vamos pegar o caso dos combustíveis, estou falando do que aconteceu ontem. O presidente Lula disse o que na campanha? Não é correto baixar o preço da gasolina com o dinheiro do governador. Não é correto. Você baixa o ICMS, quebra as finanças estaduais, aprova uma lei dizendo que a União tem que repor o dinheiro e o dinheiro não é reposto. Eu tive que sentar com os 27 governadores, fizemos um acordo de 26,9 bilhões para repor o recurso. Quando se viu agora que na mudança de preço da Petrobras, como o dólar caiu e o petróleo caiu, você consegue acomodar isso sem pressão inflacionária, pelo contrário, ajudando no combate à inflação e sem desorganizar as contas públicas dos governadores.